Olá, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde, graças a Deus. Então, vamos dar início a mais uma semaninha de aula, certo? Só que durante toda essa semana, nós estaremos realizando as nossas atividades bimestrais, tá certo? As nossas atividades avaliativas, ok? Então, a tia vai lendo aqui, vai explicando e vocês aí em casa vão realizando, tá certo? Foram buscar as atividades lá na escola, não foram? Muito bem, tá bom? Então, vamos lá. Aí, no cabeçalho, vocês vão colocar a data, certo? O nome completo, gente. Não esqueçam de colocar o nome, porque senão depois a tia não vai saber de quem é a atividade, tá certo? O número, não precisam colocar, porque, até porque não deu tempo, né, a gente aprender o número da caderneta, tá certo? Então, o número vocês não precisam colocar. Então, vamos lá. Nossa atividade de hoje vai ser a de português, certo? Então, peguem aí a atividadezinha de língua portuguesa para a gente começar a responder, certo? Então, vamos lá. Tem um texto que diz o seguinte, Duda e o fantasma, já é noite e Duda está com sono. A mãe põe Duda na cama, mas ela não dorme. Ela não dorme, porque vê um fantasma na vidraça do quarto. O fantasma faz, pam, pam, pam. Duda fica com muito medo e grita, mamãe, socorro! Há um fantasma aqui. A mãe de Duda volta correndo. Ela vê o galho da árvore batendo a vidraça. Então, chama Duda e a faz pegar no fantasma. Duda diz, ah, desse fantasma eu não tenho medo, não. Muito bem. Gostaram do texto? Então, vamos lá agora para a compreensão do texto, né? Vamos responder de acordo com o que você entendeu do texto, certo? Primeira questão. Leia o texto e responda as questões a seguir. Qual é o título do texto? Letra B. Por que Duda não conseguia dormir? Letra C. Qual barulho o fantasma fazia? Letra D. Para quem Duda pediu ajuda? Questão número 2 agora. Retire do texto acima um substantivo. Letra A. Um substantivo que seja próprio. E letra B. Um substantivo comum. Certo? Número 3. Classifique os substantivos abaixo em próprio ou comum. Né? Então, aí tem as palavras. Maria, bola, mochila, paraíba, salada, picolé, lojas americanas, supermercados, banco do Brasil e caderno. Então, as que forem substantivos próprios, você coloca o nome próprio. As que forem substantivos comuns, você coloca o nome comum, certo? Quarta questão. Usando os substantivos coletivos para designar um conjunto de seres, dentre as alternativas abaixo, assinale a quem indica o coletivo. Então, você vai marcar o X, onde está mostrando o coletivo de chaves, de porcos e de aviões. Certo? Então, aí tem aí as alternativas. Qual é o substantivo coletivo de chaves, de porcos e de aviões? Tem letra A. É molho, boiada e quadrilha. Letra B. É molho, vara e esquadrilha. Letra C. É molho, manada e nuvem. Letra D. É molho, matrilha e constelação. Ou é letra E. Molho, rebanho e arquipélago. Então, você vai marcar aí um X na resposta correta. Certo? Então, quinta questão agora. Reescreva as frases, passando-as para o feminino. Letra A. O médico e o enfermeiro foram ao hospital. Letra B. O japonês é bastante gentil. Letra C. O professor foi à escola. Letra D. O leão é valente. Certo? Então, todas estão masculino. Vocês irão passar para o feminino. Sexta questão. Coloque O antes dos substantivos masculinos. E A antes dos substantivos femininos. Aí tem aí as palavras. Formiga, carneiro, telefone, chapéu, avião, xícara, filho, fruta, moço e estrela. Certo? Sétima questão. Leia a tirinha. Aí tem assim na tirinha. Diz o seguinte. Minha pipa tem a forma de um mocego. A minha de ave. E a sua pipa tem forma de que? Peixe. E peixe. Então, releiam novamente aí a tirinha em casa, certo? E respondam aí a letrinha A que diz o seguinte. Retire da tirinha dois substantivos masculinos e escreva-os abaixo. Certo? Então, vocês vão escrever aí no tracinho dois exemplos de substantivos masculinos que tenha na tirinha, certo? Tem que estar na tirinha os dois substantivos. Oitava questão. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tem aí. Na primeira coluna tem as palavras constelação, quadrilha, exército, classe, cacho, arquipélago, multidão, ramalhete, boiada e álcool. As palavras da segunda coluna são pessoas, alunos, bois, estrelas, fotografias, ladrões, soldados, uvas, ilhas e flores. Então, você vai olhando aí. Qual é o substantivo coletivo de cada um e numerando corretamente, certo? Nona questão. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Letra A. Os substantivos comuns são sempre escritos com letra inicial maiúscula, verdade ou falsa? Letra B. O coletivo de abelhas é enxame, verdade ou falsa? Letra C. Usamos a vogal O antes dos substantivos femininos, verdade ou falsa? Letra D. Égua é o feminino de cavalo, verdade ou falsa? E letra E. Cavaleiro é o feminino de dama, verdade ou falsa? Certo? Décima questão. Complete as frases com o substantivo coletivo adequado. Então, diz assim, letra A. Vivi, vi um conjunto de músicos. Ela viu uma. Qual é o coletivo de músicos? Aí você escreve na frente. Um conjunto de elefantes é uma. Aí você vai escrever. Letra C. Renata tem um conjunto de letras. Ela tem uma. Letra D. Um conjunto de livros é uma. E letra E. João tem um conjunto de porcos. Ele tem uma. Aí você também vai escrever. Certo? Então, meus amores, que Jesus ilumine cada um de vocês. Caprichem nas avaliações. Caprichem na letrinha. Ok? Façam com bastante atenção. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Beijos. Tchau.